Hoje no Minecraft o Pedro é uma abelha E quando criança ele era zoado pelas outras abelhas Agora a gente vai acompanhar o crescimento de uma abelha guerreira no Minecraft Fica até o final do vídeo pra você não perder nada dessa história Uou, eu consegui nascer Ai, eu nasci Oi, você que é a abelha rainha? Ai, sou eu sim Ai, eu acabei de nascer, eu caí ali de cima Não, percebi Caraca, eu nasci em uma colmeia muito grande e bonita É sim, uma das maiores daqui, tá? Caraca, eu tô muito feliz, sério Ai, então você que vai cuidar de mim e tudo mais, a abelha rainha que cuida de todas as abelhas? Isso, sou eu mesma, eu cuido dessa colmeia Há muito tempo Nossa, que bonita mesmo Olha um pouco pra mim, deixa eu ver você Tá, eu acho que seu nome pode ser Pedro Pedro? Isso vai ser meu nome? Eu adorei, é um ótimo nome É, abelha 283 283, nossa, você tem bastante filho Tem pouco, é porque depois que eles crescem normalmente querem fazer a própria colmeia Ah, entendi Ai, eu vou ser bem forte também quando eu crescer fazer minha própria colmeia Sim, e você pode virar um guerreiro meu, imagina Nossa, isso é muito legal Muito, né? Aqui é o seu trono? Isso Nossa, que bonito seu trono É, tá vendo? O que? Eu vou te mostrar um pouco os lugares daqui, você quer ver? Aham, quero ver, quero ver aqui o quê? Ah, aqui é a minha área Nossa, peraí É onde eu durmo e descanso A sua abelha é muito assustadora, ele é muito forte, olha isso Ah, é porque eu sou abelha rainha, eu sou diferente Nossa, e eu sou pequenininha, o que ainda? Você é um bebê É, eu sou bebezinho ainda Tá, tudo bem Ah, tá, aqui é seu quarto, né? Então eu nem vou entrar aqui, porque aqui é a sua propriedade E aqui, o que é esse negócio de mel? Aqui é a fábrica de mel Tem mel em toda a coméia, claro, mas a gente sempre traz tudo pra cá A concentração de mel aqui, né? Isso Entendi, nossa, é muito legal Hum, bom Ai, não seja como se os irmãos fiquem levando um monte de mel pro quarto Dá um trabalho pra gente ajeitar depois Ai, tudo bem, não tem problema não Tá, e aqui é o seu quarto Ai, aqui é onde as abelhas dormem, que legal É só os pequenos aqui Ai, entendi, que legal, gostei São poucas as abelhas que são como você, que tem essa forma humana Ah, entendi, são algumas E esse é um lugar pra elas Ah, e essas abelhas que estão aqui são as abelhas que não viram humanas São só abelhas mesmo Isso Ah, entendi, então cada alvinho daquele ali vira humano Ai, que legal, gostei, muito legal Tá aumentando bastante Hum, hum, é E você vai ser muito gentil Ah, obrigada Mas seus olhos são muito bonitos Ah, os seus também Eu gostei muito Tá, tudo bem Ó, é o seguinte Então, o que eu vou ter que fazer agora? Olha, você... É melhor você ir ali, fazer alguns amigos Mas saiba que no futuro você vai ter que trabalhar bastante pra ajudar a gente na colmeia, tá bom? Tá bom, tá bom E vamos esforçar aí muito Tá Olha, saiba que você e as outras abelhas que viram humano são muito especiais Então você tem um talento raro, tá bom? Tá bom, tá bom Eu vou olhar fazer amizade Ai, meu Deus A rainha é muito legal Deixa eu falar com esses dois aqui que estavam aqui Oi, gente Você deve pe... Ah, te peguei Ih, ih Olha, é o seguinte Eu trouxe mel, a rainha não pode ficar sabendo, tá bom? Hum? Eu também peguei um potinho também Eu peguei mel com o do Pilate Ai, você pegou esse mel? Peguei Ah, me dá um pedacinho Não, eu não vou te dar não Isso é pra mim Oi, como vocês estão? Novato Ih, novato Oi, novato Oi, novato Eu sou novato? Sim, você é novato Eu vou chegar, e aí? Ah, oi Oi, cabinha Qual que é o seu nome? Que a rainha te deu? Meu nome é Pedro A rainha me deu o nome em Pedro Fazer Fazer, Pedro Me chama Alex Oi, a rainha falou Vai lá no quarto E faz alguns amigos Essa aqui é a boca aberta Fazer amigos, olha lá É difícil fazer amigos, né? É mó difícil fazer amigos É a coisa mais difícil fazer amigos Mas por que você não quer ser amigo, meu? Ué, a gente quer ser amigo Das pessoas mais fortes Nesse mesmo que assim Sim, as pessoas mais fortes A gente quer ser dos viados guerreiros Os guerreiros A gente quer ser guerreiros A comer da rainha Ah, eu também quer ser guerreiro Eu também quer ser Como assim, guerreiro? É Vai ser, vai ser um Você acabou de chegar agora E tá achando que você vai se tornar guerreiro? A gente tem A gente tem A gente tem muito tempo Seu fã do outro Exatamente Aham Olha seus bacinhos Olha seus bacinhos Mas eu posso começar a treinar E ficar forte também Olha minha tata Você acha que você nem consegue voar direito? Eu consigo ficar mais tempo Eu consigo voar assim, ó Olha aqui, ó Já tá vendendo ainda Vaca, vaca ainda Melhor você embora Essa gente aqui Um dia a gente vai treinar Treinar pra se tornar Quanto real da rainha Ah, eu também vou conseguir Eu vou tentar muito Isso, o dia de santo Não vai se dar Vai se demorar muito Vamos passar isso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aqui os meninos são chatos Eles sabem que nós Eita Que medo Tá Aqui os meninos são chatos Eles 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 ficam me zoando Falando que eu não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Mas eu vou conseguir Eu vou treinar muito Muito Pra eu conseguir Vigar um guarda também Eles vão vir No futuro eles vão vir Tá, pegar mais um pouco Aqui, beleza? Porque a rainha Precisa de bastante pólen Deixa eu pegar aqui Mais um pouco E mais um pouquinho aqui Eu acho que já peguei o suficiente É Depois de anos trabalhando Eu consegui Pegar bastante pólen E agora Eu já tô Bem É Num emprego superior De pegar bastante pólen Fazer bastante Mas a rainha Você não vai Vocês não chegam Nem perto Você não vai Taca a rainha Eu vou acabar Com a rainha Acabar com o somente de vez Não, você não vai Vai chegar perto da rainha Já acaba com a minha amiga Você não acaba comigo Eu nem com garra Eu não consigo derrotar Ai, que isso Ai, droga, droga Eu não estou perdendo Não fosse possível Esse cara é muito mais forte Ele é bem mais poderoso Eu não vou deixar vocês aqui Não dá Não, a gente não vai conseguir A gente defender Sim, ele é poderoso São armaduras A minha pele é armadura Entendeu? Eu não preciso disso aí Ai, uma vespa Ferrou, ferrou Eu estou perdendo Vai, Alex Vamos tentar acabar com ele Logo, jovem Ai, ai, ai Droga, droga Acabou, acabou Não sou dano Eu não sou um guerreiro Como que eu vou ajudar Ai, a rainha Tem que tomar cuidado Rainha, você tá tudo bem? Você tem que tomar Vocês tem que cuidar com isso Sou eu, Pedro Eu tô sentindo Eu tô sentindo Meu poder Eu tô tudo bem Eles precisam de ajuda Você não consegue nem Ah, meu Deus Rainha, a gente tem que correr daqui O mais rápido possível Mas eu não vou deixar ele Isso, eu não posso Ai, droga Alex, tá me perdendo Eu não posso Vocês não conseguem dar boa ainda O que que é? Armadura de melzinho, é? Pois agora vai ser meu alimento Melzinho A abelha merece morrer mesmo Não, não, coisa nenhuma Será que sua vespinha... Não, rainha, não Não, rainha Rainha, não, rainha Que coragem Não fala das minhas abelhas Rainha, não faz isso Elas são suas servas Não é mesmo, põe Não é ela, não é a abelha serva Então eles estão aqui pra morrer por você Não, não, não Ai, não Não, eu vou ter que proteger ela O maior possível Rainha, fica O garoto, foge de conta Não, não, não Eu não vou deixar Não vou deixar Rainha, você tá tudo bem? Ai, droga Tá sim, tá tudo bem Ai, o problema é que não tem poder Tenta fugir, cara Tá difícil, ele é poderoso, não dá Suas armaduras, vocês perderam suas armaduras? Leva a rainha da luz aqui, cara Rainha, vamos embora, vamos embora A gente tem que ir É sério? Sim, sim, eu não consigo A gente vai ganhar o tempo A gente vai fugir Eu não consigo Eu não consigo Eu não tenho armadura Eles são guerreiros Eles vão conseguir, eu tenho certeza E eu vou voltar pra ajudar eles Pode deixar, tá? É sério? Você vai voltar? Sim, eu vou voltar Tá, tá bom Você tá protegida? Tô, tô, tô Tá tudo bem, eles te machucaram? Não, não Sério? Toma cuidado Ah, é sim, eu vou tomar bastante cuidado Ai, eu não vou deixar nada acontecer com você Ai, droga, droga Ferrou É, Pedro, calma O quê? É, você realmente vai lutar? Sim, é lógico Hum, tá Eu vou te conceder uma armadura de mel, então Quê? Como assim? Ai, eu vi aí um Você, o quê? Você me transformou num guerreiro? Uhum Ai, que irado Tá, tudo bem Valeu, valeu Eu vou ajudar eles Ai, droga, cadê eles? Ai, ai Gente, onde vocês estão? Ai, cima É preciso sair daqui, cara Se vocês prometerem fazer mel pro resto da vida de vocês Quem sabe eu tenha piedade Calma aí, gente? Eu pausei o vídeo rapidinho Porque eu fico indignado que vocês assistiram o vídeo até agora e não deixaram o like Então vai aí embaixo, deixa o like no vídeo porque isso me ajuda demais, beleza? Depois você volta pra assistir o restante e comenta aí embaixo pra mim Você gosta de mel? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta Eu quero saber de você Você gosta? Comenta aí embaixo, beleza? Agora eu vou voltar pro vídeo Ah, para com isso Para com isso A velha voltou, olha só Cadê sua rainha? Onde você escondeu ela? Ela tá protegida Vamos aqui, desce Que eu quero ver se você consegue lutar contra mim Agora tem uma armadura Gente, vocês que perderam a armadura Vocês se afastem Tá bom Eu não quero que vocês se machuquem Deixou mais um pouquinho de melzinho Deixou mais melado e vai achar que é coisa boa? Vai ser derrotado facilmente Ah, eu tenho uma espada também Ah, eu tenho uma espada É, essa é novidade Espada não, calma aí É, vem, vem Agora eu quero ver se você consegue vencer Ai, toma Não faz sentido Você só tem ferrão nessa Ah, é Mas eu acho que eu ganhei uma espada E essa espada nem os outros tinham Caraca, que maneiro Tá, toma Eu vou proteger minha rainha com um incidente Eu não vou deixar nada com você com ela Nossa amadura Como é que essa amadura? Tá aguentando, não faz sentido Nossa, você é um dos guerreiros das Vespas, né? Você quer atacar minha rainha, mas eu não vou deixar Eu sou um dos melhores guerreiros da Vespa, entendeu? Se eu acabasse com a sua coméia sozinho Eu serei o melhor de todos Coisa nenhuma Ai, toma essa Você não tá causando nenhum dano Com esses ferrões seus aí na mão Como é que é? É, nenhum daninho Ah, eu sou muito forte Ah, tá Eu talvez se eu pegar a distância De velocidade isso funcione Vai, me acerta aqui Eu quero ver se me acerta Sumi, né? Como é que eu acerta? Como tu fica, eu tô pequenininho Ah, é minha habilidade Você é uma abelha amaldiçoada Isso sim Amaldiçoada não Eu sou muito forte É melhor você correr daqui Buxaria Ai, beleza Não, não foi mal Olha aqui Você pode ter ganhado a batalha Mas não a guerra Eu vou voltar e acabar com essa comédia Uma vez por todas Não vai acabar coisa nenhuma Eu não vou deixar Gente, vocês estão bem? Estão? Alex? A rainha, a rainha, a rainha Ela tá onde? Calma aí, cara Ela tá escondida aqui A rainha? Vem, vem, vem Rainha, a rainha Tá tudo bem? Oi Ai, tá tudo bem com você? Tá tudo bem, rainha Tá tudo ótimo Sério? O que aconteceu? Eu ganhei uma espada Eu não sei que espada é essa Que legal Nossa, eu tenho isso Você é incrível Eu não sei que espada é essa Olha que maneiro É que irado Eu não sabia que você tinha um talento Ai, que da hora Pera Eu acho que desativar a madura Que maneiro Dá pra ativar e desativar Gostei Tem que agradecer, né? Se não fosse você A gente não estaria aqui ainda Obrigado, hein Valeu, hein, Pedro Como que é seu nome mesmo? Meu nome é Pedro Nem bater ele, não? Ah, era aquele garotinho Que a gente voou Ah, Pedro Você vai ser oficialmente Meu novo guerreiro, tá bom? Ah, pera Eu vou trabalhar junto com o Stanho, Alex? Aham Caraca Vai ser uma honra Nossa, sério Muito, muito obrigada Você foi muito bom Ah, valeu, valeu É meu primeiro dia Mas eu tento, né? Eu tento Mas, gente Vocês estão bem também? É A gente precisa de falar uma coisa, sabe? O quê? É A gente precisa pedir desculpa pra você Ah Pedir desculpa? Ah É, né, Alex? Lembra aquela época lá que nós zoamos? É, verdade Da infância, lembra? A gente zoou você O que aconteceu? Falou que você era fraco Ah, a gente só brincou com ele Só um pouquinho Ah Mas foi na infância, claro A gente era criança também A gente era criança Agora a gente é adulto, né? E tudo mais É, sim Mas, relaxa Eu aceito essas desculpas Isso foi quando criança Pode se tornar um trio Pra proteger a rainha Sim, a gente viu um trio Ah, então É, tá tudo certo Então, calma Eles realmente se trataram mal Quando você era criança? Ah, é Não, eles só me zoaram Mas antes era criança, né? Uhum Eu ainda gosto É, e você nunca me contou também, né? Não Punição pros dois Vão ter que passar dois dias caçando mel Ai, meu Deus Eu não sei pegar pó Ele dura os dois dias Ai, que difícil Isso Dá, eu acho, gente Pode tocar a patinha machucada Estou machucado Eu consegui levar direito Ah, eu acho que eles podem pegar pó E depois, né, abelha Porque eles estão, tipo Não, sim Eles estão machucados Mas eles só vão voltar pro trabalho Depois de ter passado dois dias pegando mel Aí, boa Tá Ai, tô aqui Ai, caraca Lá, doce lá Eu não tô acreditando que eu ganhei Uma armadura de mel Incrível Ativa a armadura Tum Nossa Eu sou um dos guerreiros mais fortes agora Tchau, tchau